Ontem Mas, se já voltar pro nosso baracão Fez perdimento, choro e corrupção Vai ser aquele samba no meu coração Me arrependo de ter brigado e não pedir perdão Não calculei que me custasse tanto Ter me humilhado sem haver razão E é no meu barraco Lele Seu lugar Lele Abra a porta a tristeza e deixe a alegria entrar Que eu vou rir da saudade Por vir de verdade eu vou festejar Lumbi E é no meu barraco Lele E é no meu barraco Lele Lele E além do mais Minha viola em pedaços achei Da parede seu retrato tirei Mentindo pra mim mesmo que lhe esqueci Mas, se já voltar pro nosso baracão Fez perdimento, choro e corrupção Vai ser aquele samba no meu coração Me arrependo de ter brigado e não pedir perdão Viu Não calculei que me custasse tanto Não calculei que me custasse tanto Ter me humilhado sem haver razão E é no meu barraco E é no meu barraco Lele Seu lugar Lele Abra a porta a tristeza e deixe a alegria entrar Que eu vou rir da saudade Por vir de verdade eu vou festejar E é no meu barraco Lele No seu lugar Lele Abra a porta a tristeza e deixe a alegria entrar Eu vou lhe dar saudade Por vir de verdade eu vou festejar E é no meu barraco Lele No seu lugar Poderá Abra a porta a tristeza e deixe a alegria entrar